Oração poderosa para atrair dinheiro em sua vida, para abrir os seus caminhos, esta oração é uma das mais fortes que eu já fiz em toda minha vida e tive resultados excelentes rezando com muita fé, faça esta oração todos os dias, coloque em sua rotina e você vai ver que o dinheiro e seus caminhos vão se abrir, sua vida financeira vai ser outra, vai ser abundante e rica, por experiência própria, faça com fé e faça todos os dias, vamos lá, sublime divina misericórdia, me guie neste momento de aflição, sublime divina misericórdia, me guie neste exato momento aonde eu preciso tanto, eu enfoco toda a energia divina para abrir todos os meus caminhos financeiros, eu invoco toda a energia divina para abrir todos todos os meus caminhos financeiros, eu invoco toda a energia divina para abrir todos os meus caminhos financeiros, poderoso Deus, poderoso Deus da misericórdia celestial, deposito minha confiança em vós, por vossa paixão dolorosa, por vossa dolorosa paixão, concedem-nos piedade, abençoando-nos e abençoando o mundo inteiro, por vossa dolorosa paixão, sublime divina misericórdia, abençoando-nos e abençoando o mundo inteiro, sublime divina misericórdia, sublime divina misericórdia, abra meus caminhos financeiros, sublime divina misericórdia, que eu possa atrair abundância para minha vida e usufruir para o bem, sublime divina misericórdia, abençoe minha vida com um dinheiro afortunado, sublime divina misericórdia, abençoe minha vida com a energia do dinheiro, sublime divina misericórdia, que a minha vida financeira esteja abençoada abundantemente, sublime divina misericórdia, que nunca me falte o pão de cada dia e a água limpa em minha vida, sublime divina misericórdia, meu dinheiro é abençoado, é divino e sempre utilizo para ajudar as pessoas mais necessitadas, sublime divina misericórdia, abençoe meus caminhos financeiros, abençoe o dinheiro que está entrando em minha vida, abençoe minha vida com abundância, prosperidade e dinheiro afortunado e abençoado, Poderoso Deus da misericórdia celestial, deposito minha confiança em vós, por vossa paixão dolorosa, concedem-nos compaixão, abençoando-nos e abençoando o mundo inteiro, Por vossa dolorosa paixão, concedem-nos piedade, abençoando-nos e abençoando o mundo inteiro, Por vossa dolorosa paixão, concedem-nos clemência, abençoando-nos e abençoando o mundo inteiro, Sublime divina misericórdia, abençoe meus caminhos financeiros, abençoe o dinheiro que está entrando em minha vida, abençoe minha vida com abundância, prosperidade e dinheiro afortunado e abençoado, Sublime divina misericórdia, Abençoe meus caminhos financeiros, abençoe o dinheiro que está entrando em minha vida, abençoe minha vida com abundância, prosperidade e dinheiro afortunado e abençoado, Sublime divina misericórdia, abençoe meus caminhos financeiros, Abençoe o dinheiro que está entrando em minha vida, abençoe meu dinheiro que está entrando em minha vida, abençoe minha vida com abundância, prosperidade e dinheiro afortunado e abençoado, Sublime divina misericórdia, Abençoe meu dinheiro que está entrando em minha vida, abençoe minha vida com abundância, prosperidade e dinheiro afortunado e abençoado, Sublime divina misericórdia, abençoe meu dinheiro que está entrando em minha vida, abençoe minha vida com abundância, prosperidade e dinheiro afortunado e abençoado, Amém.